Hoje elas vendem pra nós As que negou voz, tomam o mesmo destino Viu que nós tamo enjoado com os kit mais caros E os melhores artigo vai Pela fragrância ela anota vingança Elas tem um olfato apurado Tipo cadela no cio quando vê os cachorro diferenciado Alta potência motor que esquenta Abriá-las que nós ta passando As foguetas já se apresentam Com olhar de maldade se deliciando Pura lupa no novo poçante Que estronda os alto-falante Tem disputa entre as felinas Pra quem no final será minha acompanhante O engraçado de toda essa história É que antigamente elas não davam bala Hoje a história se perde nas notas Só um petirralo e pode sair fora Hoje a história se perde nas notas Só um petirralo e pode sair fora Música Tu ficou impressionada Quando eu passei na quebrada De camaro conversível Muitos não entenderam nada E os que viraram a cara Viu que nada é impossível Tu ficou impressionada Quando eu passei na quebrada De camaro conversível De camaro conversível Muitos não entenderam nada E os que viraram a cara Viu que nada é impossível 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 Se inscreva no canal Tu ficou impressionada Quando eu passei na quebrada De camaro convertível Muitos não entenderam nada E os que viraram a cara Viu que nada é impossível